Música Chegou a hora de apresentar pra você informações importantes que vem direto do município de Itapema. Na verdade nós vamos cuidar um pouco mais da nossa casa e do nosso ambiente de trabalho. Nós temos através de novo Espaço Interiores um endereço fantástico pra você realmente deixar tudo muito mais bonito, muito mais especial. Confira as dicas de hoje. Oi Vera, oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa casa. Então, a novo Espaço é uma história de família, né? Já estamos no mercado há 30 anos, tudo começou com a minha mãe, pelo amor, pela costura, pelas cortinas. E a nossa história aqui em Itapema, nós estamos há 8 anos, onde agora no mercado ampliamos também pra parte do mobiliário solto. Então, trabalhamos com toda a linha de cortinas, persianas, tapetes, mobiliário solto, mesas, cadeiras, fabricamos colchas, muita coisa linda por aí, viu? Vale a pena vir conferir. Nós contamos com uma equipe capacitada e eu costumo dizer sempre que nós levamos o amor pro seu lar. Então, como é que funciona aqui? Às vezes você tá mobiliando sua casa, não sabe ao certo o que colocar, tem uma ideia, a gente tem uma equipe que vai até o local, tira todas as medidas, te auxilia. Qual o melhor móvel, qual o melhor tapete, qual o melhor sofá? E com certeza com muito amor, porque a gente sabe, né? Não tem nada melhor do que ficar dentro do nosso lar com tudo bem aconchegante. Aqui tem muita coisa bonita. Nós fizemos um trabalho direcionado pra cada cliente, personalizado, entendendo realmente qual é a sua necessidade, qual é o seu dia a dia, o seu uso com a família. Então, venha conhecer a nossa loja, será um prazer recebê-lo. Eu falo que aqui é um pouquinho de casa de vó, sempre tem um cafezinho, um bolinho. Venha conhecer as novidades, nós estamos em Itapema, na rua 254, número 376, edifício Maré. E não sigam lá também nas redes sociais, sempre tem bastante novidades pra vocês. Novo espaço interior. Show, não é? Muito mais você confere nas próximas edições do programa. A Charline deixou pra gente algumas dicas especiais. Você vai se apaixonar. Bom, e agora chegou a hora de eu comentar com você sobre este produto que vem fazendo, sim, a diferença em todo o estado de Santa Catarina. Você já conhece a base anabolizante para unhas Pactar? É isso aí, chegou o melhor tratamento da América Latina para suas unhas, que é essa base Pactar. A fórmula é única e exclusiva. É um tratamento completo e intensivo para suas unhas. É uma base fortalecedora, enriquecida com oito ativos naturais. Então, nós temos cravo, canela, cálcio, diostra, triturado e desmineralizado, complexo de zinco, vitamina A, vitamina B12, biotina alemã e óleo de melaleuca. E, claro, com toda essa composição, acaba apresentando várias vantagens. Exemplo, ação antimicótica, antifúngica e antiinflamatória. Pactar estimula o crescimento das unhas, não deixa as unhas quebrar, muito menos lascar. A base anabolizante Pactar, ela se aplica de uma a duas vezes por semana. Pode ser aplicado tanto antes como pós-esmaltação. Não contém formol e é aprovado pela Anvisa. Compre o Pactar nas farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, salões de beleza você encontra também. E, claro, perfumarias. Pactar, 100% força para as suas unhas. Eu estou num processo de tratamento com a Pactar. E é algo muito bacana, sabe, gente? Vira e mexe, é bom você deixar só a base também fazendo esse efeito e fortalecendo as suas unhas. Falando em fortalecimento, falando também em qualidade e saúde, nada melhor do que acompanhar informações dermonutro. Nós vamos direto ao município de Blumenau, onde o doutor Paulo Roberto de Souza, ele que é médico, nutrólogo, que atende também em Balneário Camboriú, junto à Clínica Rehabilitare. Tem informações preciosas para você. Confira na tela. Nada como ter informações com o doutor Paulo Roberto de Souza, nosso médico, nutrólogo, mais uma vez aqui, direto do município de Blumenau, dermonutro. Obrigado, doutor, por nos receber aqui hoje. Obrigado, estamos sempre esperando. Doutor Paulo é um amigo do programa da Vera, vive trazendo diversas informações. E, recentemente, ele estava conversando comigo e me trouxe um alerta muito especial, que é a questão do suicídio. Infelizmente, gente, nós estamos tendo casos e casos de pessoas de todas as idades, né, doutor, em relação a essa prática, o suicídio. E conversando com o doutor Paulo, poxa, nesse período, neste mês que nós estamos no mundo combatendo realmente essa prática, de que forma a nutrologia pode ajudar? E não é que pode, gente? Tem sua parcela? É, Vera, é importante a gente frisar que o suicídio, ele vem acometido de várias razões, vários motivos para acontecer. E é importante também ver que o psiquiatra é o principal profissional que vai cuidar desse tipo de paciente. Então, a área da psiquiatria, a psicologia e outros profissionais, como o nutricionista ou fisioterapeuta e o próprio médico, o nutrólogo, pode ajudar bastante. Porque ele vem acometido de várias causas, principalmente na alteração das substâncias que a gente chama de neurotransmissores. Então, quando existe um desequilíbrio desses neurotransmissores, como dopamina, como glutamato, como serotonina, gaba, enfim, são substâncias que equilibram as nossas emoções. Então, o nosso cérebro, ele é feito de várias interações, de várias sinapses lá nos neurônios, e isso, quando tem alteração desses neurotransmissores, você começa a ter problemas de ansiedade, depressão, pânico, enfim, que leva lá no final ao suicídio. Mas isso também já vem de outros problemas que vêm lá da sua casa, problemas de família, problemas da geração da pessoa, como foi gerada, como foi querida, como foi recebida pelo meio familiar. É problema da família em si, pai, mãe. Depois, quando ele vai para a sociedade, o mundo das drogas, o mundo da falta de amizades, de boas amizades, a falta principalmente de Deus, é importante Deus de qualquer tipo de religião, não falando só a igreja católica, mas qualquer outro tipo de religião, é importante que Deus esteja ali também, tanto é que hoje as principais clínicas de terapia usam a religião como um fator para sair, tirar o paciente do mundo das drogas e do suicídio, ou do homicídio, mas falando principalmente do suicídio, é importante que tenha uma equipe multidisciplinar atendendo e que o psiquiatra tenha a condição de levar o paciente a um equilíbrio emocional para que o ato não aconteça. Gente, nós já sabemos que até atividade física pode promover, por exemplo, alegrias, tem pessoas que caem num problema químico, às vezes que realmente aquela depressão não tem saída, não tem fundo, e às vezes falta de alguns minerais, falta de alguns nutrientes, claro, o doutor Paulo muito bem destacou aqui a questão dos relacionamentos, não tem como fugir, mas tem sim como uma boa alimentação e os nutrientes ajudar nesse processo. Exatamente, então aqui a gente pode acompanhar o psiquiatra, dando as condições necessárias para que o cérebro trabalhe bem, então usando os nutrientes que vão agir lá no cérebro, que vão equilibrar os neurotransmissores, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos essenciais que são necessários para a formação desses neurotransmissores, então a gente consegue fazer esse equilíbrio e fazer com que o paciente siga com o seu psiquiatra e tenha uma qualidade de vida boa e não cometa esse ato tão trágico, tão ruim, tanto para ele como para a família e para a sociedade que a gente tem visto muitos casos aqui na região e é importante a gente frisar e levar esse mês a sério e tentar tratar o paciente. É isso, observar em casa, às vezes aquela pessoa que vive desanimado, né? Às vezes a gente mesmo se percebe muito tempo por um período, né? Muito querendo ficar em casa, sem motivação para muita coisa, mas um período, às vezes pode ser normal, um cansaço, mas quando isso se sobrepõe, né doutor? Alerta, gente! E visite o nutrólogo porque às vezes são os seus níveis, são vários níveis, né? A questão dos minerais mexe também com as questões hormonais, são várias questões que a pessoa acaba sendo trabalhando. E não é só para adulto isso, crianças também passam por essas funções ou disfunções, vamos dizer. É, a criança mais na época da adolescência, que começa a ver a transformação hormonal, que você bem frisou, então todos esses fatores que têm que ser muito bem observados e equilibrados pelo médico, observados e encaminhados para o profissional especializado, no caso o psiquiatra, e a gente tem essa noção aqui de fazer isso e ter um acompanhamento adequado para o paciente. Quando a gente está num processo muito difícil do organismo, ele não responde, é incrível. Às vezes mesmo você se alimentando direito, vamos dizer, né? Ligado a essa questão de minerais, nutrientes, vitaminas, ele não responde. Às vezes a gente precisa, às vezes não, muitas vezes. Eu não sei o que está acontecendo no organismo da gente, parece que antigamente não era tão assim, cada vez mais. É, o próprio erro alimentar, Vera, o produto, a alimentação muito industrializada, a falta de nutrientes básicos, aquela comida de verdade, aquela comida que vinha da roça, ou vinha da... aquela comida descascada e não desembrulhada, né? Que tem vários profissionais que usam esse termo. Então é importante, esse desequilíbrio da alimentação também gera alteração lá dos neurotransmissores. Esse excesso de glutamato, o glutamato monossódico, que é o que tem em vários alimentos, esse excesso de glutamatérgico que faz essa hiper excitabilidade neuronal e que pode levar ao caso um quadro de suicídio. É importante a gente frisar e observar, a família observar, o médico observar, encaminhar para o profissional para que a gente tenha diminuição desse caso tão trágico. É isso aí, gente. Levantando a bandeira e todo mundo se observando e observando o parente, né? O irmão, o filho, o esposo, a esposa, vamos nos cuidar e buscar os médicos responsáveis, né? E com especialidades que podem realmente trazer essa condição para que a gente tenha nessa luta, né? Nessa batalha, tenha realmente a vitória. Doutor, obrigada por essas informações. Obrigado e estamos aqui sempre esperando vocês com muito carinho, com muita saudade sempre. É isso, é muito bom. Dermonutro, direto do município de Blumenau, especialmente para você. Nada como as informações com quem entende, né? Nada como falar de saúde e ter o conhecimento mesmo desses especialistas. Muito obrigada, doutor Paulo. Sempre muito especial, tanto visitar Dermonutro em Blumenau, quanto a clínica reabilitária em Balneário Camboriú. Eu sou fã, gente. Fico atenta a todas as informações do doutor Paulo e gosto mesmo. A gente precisa ter imunidade em dia, cuidar da saúde. E falando em cuidar da saúde, é muito importante, gente, a gente manter um equilíbrio em relação ao nosso peso. É muito importante. A quantidade de inflamação que a gente fica quando a gente está com sobrepeso é algo muito sério. Não é só a questão de beleza da roupa, nada disso. É a questão de saúde mesmo. Por isso que hoje eu faço questão também de apresentar para você um produto natural que vem auxiliando e muito. Se você quer emagrecer e ter realmente as medidas desejadas com saúde, de forma natural, esse é o produto. Você tem que conhecer, tem que ter em casa o suplemento natural Cromomix. Você pode dar um basta nessa ansiedade, nessa vontade de ficar comendo o dia inteiro. Pena que eu não tinha esse produto ano passado, quando eu estava em casa. Porque como a gente engorda, às vezes, quando a gente está muito em casa, né? Então, se você está com essa compulsão por comida muito doce, gosta mesmo de estar toda hora mastigando, você tem que ter o Cromomix. Ele é um suplemento natural que contribui na diminuição do apetite, na sensação de saciedade, e auxilia o emagrecimento. Cromomix ajuda na redução das medidas do corpo de forma saudável, pois auxilia o metabolismo, dando assim uma resposta muito mais rápida à sua dieta de emagrecimento. Melhora muito os resultados. Claro que tem todo um contexto. Você tem que beber muita água, aliás, para manter, inclusive, o equilíbrio, né? Ligado à saúde, água sempre, uma dieta saudável e fazer exercícios físicos regulares. Compre o suplemento natural Cromomix nas farmácias preço popular em todo o estado de Santa Catarina. Sinta-se bem com o Cromomix e conquiste as medidas que você tanto deseja. E é isso mesmo. Como o Cromomix, ele realmente, você perde essa vontade, né? Às vezes, até o apetite, muitas vezes, ele diminui muito. Só na hora de escolher o que vai se alimentar, então opte por uma comida saudável e que vai realmente trazer benefícios para o seu organismo. Combinado? Combinado? Combinado. Cromomix, fã de carteirinha. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma corrida que vai ser realizada. Nós vamos falar também, devido à questão do Outubro Rosa, vamos falar de atividade física, né? E de algo muito especial, lembrando esse momento que é ainda mais especial. A questão de você fazer os exames e ter aí um controle em relação a doenças, principalmente o câncer. Nós voltamos em instantes com essas e outras informações. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho